Presidente, gostaria de encaminhar aqui meu voto sim, voto da bancada do novo. Quero parabenizar o vereador Ciro, porque é muito importante a gente ter ações reais para desburocratização do caminho de quem empreende nessa cidade. Às vezes, simples detalhes da lei que vão ajustar o dia a dia do empreendedor vai liberar tempo para que ele seja mais produtivo, vai começar a diminuir alguns custos que a gente acaba tendo com essa burocracia do Estado. Então, é fundamental essa revisão normativa que o vereador Ciro está colocando e, dessa forma, então, tem todo o meu apoio e vamos encaminhar para que esse projeto de lei na frente seja sancionado. Muito obrigado, presidente.